Falaram aqui do Exu Veludo. Tem esse? Tem também. O Veludo é de qual falange? Oxum. Oxum. É o Exu que rege e que cuida das cachoeiras. Então ele protege porque entende que cada ponto de força da natureza, a cachoeira, a praia, as montanhas, é regido por um orixá. Então esse Exu é o guardião das cachoeiras, de um ponto divino. Então ele é um Exu possivelmente, em personalidade, é muito provável que seja, muito mais acolhedor do que os outros, ele seja muito mais amoroso, ele ouça com atenção, ele é um Exu mais paizão. O Exu Veludo tem esse perfil de ser. E trabalha fortemente com amor, com a autoimagem do indivíduo, com amor próprio, com sentimentos, emoções, paixão. Então é um Exu que trabalha fortemente nesses aspectos também. Então é uma especialidade desse Exu. Não que ele não possa quebrar as demandas, não que ele não possa abrir os caminhos, mas se você tiver que pedir amor para um Exu, peça para um Exu Veludo. Ou para uma Pombagira. Pombagira já é a senhora do amor, a sua essência. Pombagira é o feminino de Exu. Então Exu é o guardião e Pombagira é a guardiã. Exu é o homem e Pombagira é a mulher. A gente entende na espiritualidade que tudo existe polaridades. Masculino e o feminino. Não é o macho e fêmea, mas é o masculino e feminino energias. E elas se complementam. E quando a gente fala de Exu, sempre tem uma Pombagira do lado. Então Exu tranca-ruas tem lá uma Pombagira que o acompanha. Uma Pombagira X tem um Exu que acompanha ela. Então sempre existe essa conexão dos dois. Pombagira é um assunto interessante, né meu querido Exu? Eu adoro. Conte a sua história de Pombagira aí. É, eu até contei aqui nos bastidores, mas a minha esposa, né? Ela foi abordada uma vez lá numa dessas feiras ciganas e tal, místicas, não sei o quê. E aí uma cigana lá que acho que era cega, tinha um negócio assim, falou que a minha mulher, ela era protegida por, ou escolhida por Pombagiras lá e que Pombagiras conduziu a vida dela. Sim. Que isso fazia com que ela fosse uma mulher muito exuberante e tal, não sei o quê. Tem a ver essa história? Em partes, em partes. Não posso dizer necessariamente que ela tinha total razão no que ela disse. Claro, claro. Tinha três Pombagiras e tal, mas a Pombagira tem... Pode sim, pode ter mais de um Exu do lado, isso vai de cada um. A Pombagira combina também? Então, Pombagira veludo, Pombagira de Ogum... Tem também as Pombagiras que são das falanges específicas, então tem a Maria Padilha, a Maria das Rosas, Pombagira do Cemitério, cada Pombagira vem de uma falange também. Então a maioria das Pombagiras vem de Oxum, a Divindade Oxum, que é a Senhora do Amor, que é a Divindade do Amor. Então as Pombagiras são exímias, especialistas em lidar com o amor, com as emoções, com as paixões. Então o que aconteceu com a sua esposa, pode, de fato, a mulher ter identificado, olha, existem do seu lado as Pombagiras que te guiam. Pode sim, porque a Pombagira cumpre esse papel, principalmente as mulheres, de guiá-las para elas serem autossuficientes, para elas alcançarem os objetivos delas, para que elas se veem, se amem, para que elas se valorizem. Então Pombagira fala de amor próprio, Pombagira fala de reconhecimento de um valor pessoal. Então é muito comum que ela esteja do lado de mulheres, que talvez precisem desse impulso, talvez necessitem desse incentivo, desse empurrão. Então pode ser, pode acontecer sim. Mas que coisas horríveis vocês já ouviram sobre Pombagira? Já ouviu nada? Não, nada, nunca. Tem muito assim que se escuta coisa de cantoras famosas, assim, ah, essa é uma Pombagira, porque ela dança bem, ela sensualiza, tem alguma Pombagira ou qualquer coisa assim, tem algum sentido isso? Não necessariamente, porque assim, a Pombagira, ela surge na Umbanda na década de 70. Então olha só, a Umbanda nasce em 1908, a linha dos espíritos Pombagiras surgem na década de 70. Tem um porquê, eu também escrevi o livro Pombagira, fica indicação de leitura para quem quer entender. Na década de 70, estava acontecendo no mundo, não só no Brasil, diversos fenômenos feministas, diversos movimentos feministas em busca dos direitos da mulher. Tanto que muitos dos direitos que a mulher tem hoje, inclusive de voto, surgiram naquele período. Então a gente percebe que no mundo estava acontecendo um grande movimento de mulheres lutando pelos seus direitos, buscando ter voz na sociedade. E curiosamente, nesse mesmo período, dentro dos terreiros de Umbanda, começam a se manifestar de forma inesperada, espíritos de mulheres que se diziam ser Pombagira e que diziam ser donas de si. O papel das Pombagiras no primeiro instante foi passar a mensagem de eu sou dona de mim. Eu estou chegando aqui para mostrar que a mulher também pode. É porque os Exus dominavam o contexto todo, os Exus eram os mais populares. E as Pombagiras chegaram trazendo a mensagem de aqui também é um espaço para as mulheres. As mulheres que se amam, as mulheres que se respeitam, as mulheres que se valorizam. Então a Pombagira traz essa mensagem muito forte. Então ela casa muito bem a mensagem da primeira manifestação de Pombagira até os dias de hoje, casa muito bem com os movimentos da luta da mulher por seus direitos. Por que Pombagira foi associada à prostituta? Muita gente fala assim, a Pombagira é espírito de ex-prostituta. Eu já li isso. Com certeza, isso está na boca do povo. Porque no passado, quando Pombagira chega no terreiro de Umbanda, pensa só na década de 70, 60, 70, o comportamento feminino ideal era um específico. Existia um padrão que a mulher tinha que seguir. Recatada e do lar. Então ela tinha um padrão. Se ela não fosse aquilo, ela era uma mulher da vida. Então a mulher mesmo, se ela não era casada, ela já era julgada. A mulher só de ser solteira. E Pombagira chega no terreiro de Umbanda dizendo, eu não sou de homem nenhum. Então esse é o discurso simples da entidade. Eu não sou de homem nenhum e eu vim para mostrar que a mulher também pode ser o que ela quiser. Pombagira vem com esse discurso dentro do terreiro. O que as pessoas em volta começaram a associar? Só pode ser espírito de prostituta, de mulher do cabaré. Então Pombagira ficou muito associado a esse contexto de cabaré, de prostíbulo, exatamente porque ela trouxe uma imagem que era, na época, oposta ao que era ideal para as mulheres. Então ela incentivava as mulheres a, você não está feliz no seu casamento? Então sai desse casamento. Ele te faz mal? Então larga esse homem. A Pombagira traz um discurso de liberdade. Vai trabalhar, vai conquistar suas coisas. Não depende dessa pessoa. A Pombagira traz esse discurso de autonomia, de autorresponsabilidade muito forte, principalmente para as mulheres. Então naquele primeiro instante, quando ela se manifesta, eu acho que um julgamento foi colocado em cima dela. Por isso que ficou tão associada a Pombagira prostituta. E até hoje existe isso nas igrejas. Existem pessoas que não entendem de fato da religião, às vezes, associam. Ah, a Pombagira é a prostituta. E se é a prostituta, então ela vem para falar de sexo desvirtuado, então ela vem para separar os casais, ela vem para fazer trabalhos nesse contexto? Não. Então o que acontece é assim, desde o começo, se você associa Exu ao diabo, tudo que pertence ao diabo você vai associar Exu. Então o diabo é o oposto de Deus, o diabo faz mal para as pessoas, o diabo destrói a vida das pessoas, então tudo isso é Exu. Não, se a Pombagira é a prostituta, qual a visão que se tem da prostituta na nossa sociedade? A das piores possíveis. Então naturalmente que você vai julgar, você vai apontar, você vai discriminar aquele espírito de Pombagira, porque ela está associada à prostituta. Então é o que acontece, infelizmente, dentro da nossa religião. Mas hoje é muito menos, porque a gente tem o poder de esclarecimento da internet, de comunicação. Então você leva essa mensagem para os quatro cantos, um vídeo, um áudio, e isso chega e as pessoas ressignificam a sua perspectiva sobre aquele tema. Então a gente vive uma era maravilhosa para a Umbanda também. Então a Pombagira, antes dela virar essa entidade, ela era uma mulher humana. Uma mulher humana. Por exemplo, dona de casa, poderia ser uma bruxa, uma bruxa, uma feiticeira, uma parteira, uma benzedeira, uma mulher comum, assim como Exu era um homem comum, assim como o caboclo era um índio. Então é mais ou menos isso. É uma mulher comum. Que era dona de si. Que era dona de si. Que se libertou. De alguma forma, estava relacionada com essa liberdade de ser ela mesma. Possivelmente ela corrompeu algum movimento patriarcal, possivelmente ela foi na contramão da sociedade. Então existem muitas mulheres que foram queimadas na fogueira da Inquisição simplesmente por negarem os seus maridos, por rejeitarem sexo, ou por negarem a própria Igreja Católica, a conversão para Cristo. Muitas ciganas na época foram queimadas na fogueira, porque eram bruxas. Se essa mulher não é convertida, se ela não é recatada, ela é bruxa. Então muitas foram queimadas. Então a gente tem muitos espíritos de pombagiras que trazem essa experiência, enquanto na carne passaram por essa dor. Mas e como que a gente... Porque eu vi já alguns vídeos na internet de oferendas para a pombagira para fazer um trabalho de desenvolvimento da própria sexualidade, de sedução, como que então essa entidade contribui para a vida ou da mulher ou do homem? O homem pode ter uma pombagira também? O homem também tem uma pombagira, sem dúvidas. A pombagira trabalha especificamente em três aspectos. Amor, emoções e sexualidade. A sexualidade não está relacionada a coisas desvirtuadas, não está relacionada a pornografia, não está relacionada a necessariamente vício. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de um poder do próprio indivíduo. Existem muitas linhas de pensamento teóricas, esotéricas, que falam do poder que a nossa energia sexual tem, o tal do kundalini e outras mais. Existem muitos termos e nomes que se dão através do chakra básico e a gente se conecta à nossa força, ao nosso poder. Pombagira, ela traz uma... talvez uma... um despertar para uma vida sexual, não incentivando você necessariamente a ter uma vida sexual, mas traz um despertar para uma vida sexual saudável, equilibrada, porque todo mundo precisa disso de alguma forma. É algo fisiológico e algo também energético. Então, ela trata de sexualidade nesse aspecto, como um despertar, como uma equilibradora. Então, eu imagino que existem muitas pombagiras que estão do lado, acompanhando muitas garotas de programa para elas saírem dessa vida, para elas largarem essa vida que as consome, que as destrói, que possivelmente as destrói. Então, não só espiritualmente, energeticamente, mas talvez emocionalmente. Então, muitas pombagiras que eu acho que abraçam mulheres que passam por esse contexto de desequilíbrio sexual que hoje precisam mudar de alguma forma. Então, ela trabalha. Quando você vê um trabalho espiritual, um ritual, oferendas, para busca de alguma coisa voltada à identidade, é porque aquela entidade pode proporcionar aquilo. Então, se eu peço para a entidade, olha, eu queria que na minha relação tivesse mais sexualidade. é uma energia que vai ser despertada na sua relação. Quando você faz uma oferenda, um ritual, uma firmeza, você está despertando, atraindo aquela energia para aquela finalidade. Isso é a magia. É o despertar de uma força para uma finalidade. Então, eu peço, pombagira, olhe pela minha relação. Desperte mais amor, desperte mais paixão, mais sexualidade entre nós. E ela pode trazer esse ímpeto, esse desejo, esse impulso para dentro do casal ali. algo que acontece de dentro para fora. Então, uma pombagira é uma entidade que pode ser muito benéfica para salvar um casamento. Absolutamente. São especialistas em relacionamentos amorosos. Elas lidam muito bem com o processo de conexão entre as duas pessoas. De sofrimento, de dificuldade, de estar juntas. Elas lidam perfeitamente com as relações. Então, para quem está buscando, por exemplo, salvar o seu relacionamento ou está buscando se livrar de um relacionamento tóxico. Pombagira é uma força muito perfeita para você chamar agora na sua casa. Fechar os seus olhos, firmar o pensamento, pensando em uma mulher bem linda chegando na sua casa, toda vestida de vermelho. E peça a ela que naquele momento ela possa interceder na sua vida. Ela possa ajudar você naquele aspecto que você tem passado a dificuldade. Voltado ao amor, à sexualidade, aos relacionamentos. absoluta certeza que o movimento acontece. Só despertar da tua fé já faz a magia acontecer. Sem dúvidas. Isso é muito legal, querido guru, porque nunca antes na humanidade, na história desse país, foi tão difícil as pessoas se relacionarem de forma amorosa. Muitos conflitos, as pessoas estão com muito medo, muita desconfiança, não é? Claro. Então a pomba gira, ela pode salvar a humanidade, guru. Pô, tem muitos bandidinhos por aí, né? Nessa rua aí. Então, tem que... Eu acho assim, acho bem interessante que tem que estar ligado com uma coisa que está dentro da cabeça também, né? Como a gente falou no começo, não ficar só em trabalhos. As pessoas querem assim, arruma um namorado aí pra mim, acende uma vela. Mas se você não se mexer, vai num lugar, num... sei lá, tem que... Tem que ouvir ao movimento. Isso é insuportável. Exatamente. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo um namorado. Será que a pomba gira pode me ajudar? Aí você olha e a pessoa é insuportável. É. Primeiro você precisa mudar. É o diabo na terra. É, vai mudar. Mas então, eu acho que esse é o princípio. Porque assim, por exemplo, pra pessoa mudar, só o fato dela buscar, dela buscar isso, ela fala, pô, eu vou começar a fazer um ritual, vou me conectar, vou fazer uma oferenda pra pomba gira. Só dela estar se... se tentando se conhecer e buscar, já é um caminho de que ela busca uma mudança. Não, ela busca uma solução. As pessoas, quando recorrem a Umbanda, normalmente elas estão buscando solução, elas não estão buscando mudança. Cabe ao líder, ao sacerdote, ao responsável pelo trabalho, ensinar. Falar assim, olha, tudo só vai acontecer se você tiver, se você tiver habilidade e competência. então esse é o seu papel, é isso que está... É o meu papel. O meu papel enquanto sacerdote não é só ficar ali representando a religião, mas as pessoas que trazem as suas dores, eu dizer, olha, a gente tem um recurso espiritual pra lidar com isso. Entendi. Mas você precisa também fazer isso, 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 isso. Nem todo sacerdote tem essa sabedoria e acaba se apoiando só na espiritualidade. A pessoa chega com uma dor no pé, faz um trabalho. A pessoa chega com uma dor de cabeça, faz um trabalho. A pessoa chega sem namorado, faz um trabalho. E a pessoa não muda, não se transforma, não cresce, não desenvolve habilidades, competências, para conseguir coisas novas na vida. Então, são coisas que a pessoa precisa desenvolver para conquistar. Existe o caso inverso também, pessoas que são bonitas e se acham feias. É, exatamente. Que é a questão da autoimagem, né? É, aí a pombagira pode atuar nisso para trazer aquela... Pode, pode ajudar, mas eu acho que também uma ajuda psicológica é muito importante. Melhor. Sem dúvidas, porque vem uma orientação. A pombagira pode ajudar? Pode, mas essa pessoa talvez precise de uma ajuda psicológica, porque ela tem uma autoimagem construída negativa sobre ela. negativa. Já deve ter acontecido, já deve ter visto isso. Uma pessoa extremamente competente e boa naquilo que ela faz e ela não reconhece que ela é boa naquilo. Sim. A pessoa não é boa, a pessoa fala, não, mas eu não sei, eu não sou tão boa assim. A pessoa não se reconhece, ela tem construído uma autoimagem negativa sobre ela. Uma terapia, uma ajuda terapêutica ali pode ajudar a pessoa a enxergar essa outra perspectiva. Tá, então dá um caso clássico da pombagira para a gente entender definitivamente como eu posso chamá-la, assim, num amor, assim, um caso clássico que funcionaria. Vamos pensar que você tem um relacionamento, que vocês são casados? Sim. Você também? Com certeza. Tá, então vocês têm um casamento. É, e eu sou casado com um guru também. Profissionalmente. Nós somos casados também. Mas é confusão com o público. E aí, vocês têm um relacionamento. Vamos supor que você percebe que por atitudes suas ou da outra pessoa ou de ambos, vocês estão se afastando. Vocês estão se desconectando. O relacionamento, ele existe, mas não há conexão, não há amor, não há entrega, não há interação em todos os aspectos. Então, eu preciso de uma interseção ali. Eu preciso, talvez, de uma ajuda para fazer a gente abrir o olho, para a gente respirar fundo e falar, vamos mudar, vamos resolver. Sabe, porque o que pombagira traz é exatamente isso, é uma luz. Uma luz para o problema. Então, hoje você tem uma relação, está em conflito, só que você não sabe qual é o conflito, você não sabe qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é a dor de vocês. Pombagira pode trazer uma lucidez, te fazer enxergar e você falar, poxa, eu acho que é o meu jeito de ser que está fazendo isso com a nossa relação. Poxa, é o meu jeito de tratar ela que está fazendo isso com a nossa relação, é o jeito dela me tratar. E você tem uma luz e você tem ali, a partir daquele momento, um poder de decisão, de mudar ou não mudar. Você pode continuar como você tal, você pode escolher ficar. Ficar como você tal ou escolher seguir mudando. Então a espiritualidade nos traz luzes, direcionamentos. E a gente tem o poder de escolha de falar, eu faço ou não faço isso. É como, por exemplo, uma pessoa que está buscando um emprego, um emprego melhor, para ser mais remunerada, ela quer ter mais reconhecimento e ela não tem as competências necessárias para poder subir para um cargo maior, para uma empresa mais importante e tal. O que essa pessoa precisa entender? que ela precisa... A espiritualidade fará isso na vida dela. A espiritualidade não vai desacreditar essa pessoa. A espiritualidade vai falar, filho, desenvolva as competências para você abrir possibilidades para essa coisa boa acontecer. A espiritualidade ela dá uma luz, tipo, eu não sei agora o que eu faço, eu quero mudar de emprego, mas eu não sei para onde ir. Eu acho que eu preciso desenvolver algumas competências, algumas habilidades, fazer alguns cursos, me preparar melhor. Então é essa luz que a espiritualidade traz, que parece um insight, parece pensamentos, ideias soltas, mas vem para nos direcionar. Isso já deve ter acontecido com vocês também, você está ali preso ou com alguma situação, você fala, cara, eu tive uma ideia excelente. Ou então, eu resolvi um problema com estralar de dedos, assim, você achou a solução. Espiritualidade é essa voz que fala no nosso íntimo e dá essa luz. Então, o Pombagira intercederia na relação. Ela não faria você ficar mais apaixonado pela sua esposa e sua esposa por você, mas ela faria vocês se olharem e se questionarem o que está errado. e aí vocês teriam a escolha de mudar ou não mudar. Mas, me explica uma coisa, como é que funciona, então, essa dinâmica do terreiro? O terreiro, a gente considera que seria o templo onde o trabalho da Umbanda é desenvolvido. Mais ou menos isso. Exatamente, é o templo. Tá, então, vamos pegar o caso da Pombagira aqui. Eu estou com um problema aqui com o guru aqui, que é a minha esposa e tal, não sei o quê, estou achando que a gente está mal conectado. Aí eu estou lendo na internet e falo, poxa, vi aqui que a Pombagira pode me ajudar. Aí eu olhei na internet, olhei lá, então tem um terreiro perto da minha casa. Como que é essa dinâmica? Eu vou chegar lá no terreiro, vai estar acontecendo alguma coisa e aí eu vou tentar encontrar algum médium que incorpora uma Pombagira, eu mesmo vou me virar lá ou eu vou chegar em você, vou chegar lá, tem um sacerdote, o sacerdote é o Alan. O Alan, tudo bem? Então, eu dei uma pesquisada aqui, estou com um problema no meu relacionamento aqui, eu vi que a Pombagira pode me ajudar. Você que vai conduzir essa descoberta, esse aprendizado, seja o que for, ou eu chego no terreiro e vou tentando me virar lá, vou perguntando para as pessoas. Vocês nunca foram no terreiro antes? Não. Nunca foram? Como que é a dinâmica? Explica para a gente aqui. Então, no meu caso aqui. O terreiro de Umbanda, então ele é um espaço que acontece um ritual com começo, meio e fim. Tá, eu tenho que chegar no horário certo. É, vamos supor, começa às oito horas da noite. Então, o trabalho começa às oito, acaba às dez. E acontece durante essas duas horas de trabalho a manifestação de alguns espíritos que vão lidar com as dores das pessoas que estão ali na consulência. Então, você não tem como chegar no terreiro e escolher e falar, olha, hoje eu quero falar com a Pombagira. Você vai chegar num terreiro que vai ter gira de caboclo, de exu, de erê, de baiano, e aí você vai falar com aquela entidade. Um dia que tiver a Pombagira, você vai conversar com ela. Então, não é muito uma escolha, uma decisão da sua parte. E nem todo mundo tem essa consciência. Não é uma questão racional, assim, ah, então Pombagira pode me ajudar nisso, como nós estamos conversando. É muito mais intuitivo, assim, é muito mais íntimo. Uma coisa de você sente que o caboclo pode te ajudar mais naquele aspecto, você sente que a linguagem do preto velho te acolhe mais naquela outra dor. Você vai percebendo isso, não é uma coisa muito lógica, porque eu falo aqui, Pombagira lida com amor especificamente, então ela pode te ajudar. Você pode sozinho na sua casa fazer uma firmeza, acender uma vela, colocar uma taça de champanhe, uma cigarrilha, fazer todo um ritual para ela. Você vai atrair a força dela. Mas no terreiro de Umbanda, todas as entidades podem cuidar daquilo que você passa, daquilo que você vive. Então você pode conversar com um preto velho, que é um ex-africano, e ele te dá direcionamentos perfeitos sobre a sua relação. Então não necessariamente está resumido só em Pombagira, aquele aspecto. Eu falo de especialidade, mas na Umbanda a gente não manipula essas especialidades de acordo com o interesse de cada um. Então hoje tem trabalho de caboclo. Os caboclos vão lidar com todas as questões, questões de amor, saúde, finanças, espirituais. Hoje tem gira só de preto velho. Os pretos velhos vão lidar com todas as questões que as pessoas trazem ali. Às vezes a entidade fala assim, olha, você vai passar com guia, você passa com preto velho e ele fala, volta num dia que tiver gira de Pombagira, que vai ser bom para você. E a entidade te indica voltar num trabalho que vai ter só Pombagira. E aí você vai ter uma consulta com a Pombagira e ter um direcionamento mais específico para aquilo que você está buscando. Então o terreiro de Umbanda não é um lugar assim. Apesar de existir muitos pais e mães de santos que vendem consultas particulares com guias, essa não é nenhuma discussão para trazer aqui, mas a espiritualidade não está à nossa disposição dessa forma. Então você chega na minha casa três da tarde, numa terça-feira, e aí eu falo, vou te incorporar a minha Pombagira aqui para te atender. Não, não funciona assim. Tem dia, tem hora, tem momento, tem ocasião, tem protocolo. Então o processo de manifestação da espiritualidade não está sob o nosso controle, mas está sob o controle deles, principalmente. Então a gente pode determinar. Na sexta-feira, das oito às dez, vamos ter um trabalho espiritual. A espiritualidade se mobiliza para estar lá naquele dia e horário. Mas não é uma coisa que eu chamo assim, eu quero agora, vou incorporar agora, tá. Isso é banal, isso não existe. Mas não existe.